Perguntam-nos qual das tabelas tem uma constante de proporcionalidade entre y e x de 0,6. E temos aqui três tabelas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Então, o que nós temos de perceber é que quando há uma relação de proporcionalidade direta entre y e x, então é porque y é igual a k vezes x, em que este k aqui é uma constante. E esta constante aqui é aquilo que se chama a constante de proporcionalidade. Neste caso, temos uma constante de proporcionalidade igual a 0,6. Portanto, nós estamos a ver se o y vai ser igual a 0,6 vezes x. E isto tem de acontecer para cada um destes pares aqui nestas tabelas. Então, vamos começar aqui com a primeira tabela. Temos aqui 4 e temos 7. Por quanto é que nós temos de multiplicar 4 para obter 7? Vamos ver se é 0,6. 0,6 vezes 4. Não, não é 0,6 vezes 4. É 2,4. É inclusivamente menor do que 4. Portanto, nunca iria ser 7. Então, esta aqui não é seguramente a resposta correta. Nós, para passarmos de 4 para 7, temos de multiplicar por 7 quartos. Na verdade, isto nem é sequer uma relação de proporcionalidade direta. Porquê? Porque nós, para passarmos de 6 para 10, temos de multiplicar por 10 sextos, que é a mesma coisa que multiplicar por 5 terços. Reparem que multiplicamos por um valor diferente. Para ser uma relação de proporcionalidade direta, o valor tinha de ser sempre o mesmo. Aqui, por exemplo, nós temos de multiplicar por 13 oitavos, que ainda é um valor diferente. Esta aqui não é, de certeza, a resposta correta. Nem sequer há uma relação de proporcionalidade aqui nesta tabela. Vamos ver agora aqui a tabela B. Se nós multiplicarmos 4 por 0,6, de facto, obtemos 2,4. Então, esta parece ir no caminho correto. Mas ainda não temos a certeza que esta é a resposta correta. Porquê? Porque pode ser que estes pares aqui não verifiquem a mesma relação. Então, temos de verificar-se. Também verificam a mesma relação. Então, se nós multiplicarmos 0,6 por 9, quanto é que isto dá? 6 vezes 9 dá 54. Portanto, 9 vezes 0,6, que é a mesma coisa que multiplicar por 6 décimos, dá, de facto, 5,4. E se nós multiplicarmos 14 por 0,6, reparem, 14 vezes 6 dá 84. Portanto, mais uma vez, 14 vezes 0,6 dá 8,4. Esta aqui é a solução correta. Vamos assinalar esta aqui como sendo a solução correta. Vamos ver o que é que acontece agora aqui na tabela C. Nós, na tabela C, para passarmos de 3 para 2, temos de multiplicar por 2 terços. Para passarmos de 9 para 6, bem, também temos de multiplicar por 2 terços. E para passar de 15 para 10, também temos de multiplicar por 2 terços. Então, aqui existe uma relação de proporcionalidade. Mas reparem que a constante de proporcionalidade, neste caso, é 2 terços. Nós, se quiséssemos escrever este 2 terços na forma decimal, então, iria ficar o quê? Iria ficar 0,66666. Iria ficar uma dízima infinita periódica. Ou seja, 2 terços vai ser igual a 0,6666, etc, etc, etc. É uma dízima infinita periódica. Também podemos escrever assim, com o 6 aqui entre um parênteses, para representar o facto deste 6 se repetir até o infinito nesta dízima. Então, neste caso, nós temos uma relação de proporcionalidade, mas a constante de proporcionalidade é diferente. Esta solução aqui também não é correta. A resposta correta é a B.